Atenção! Pare agora mesmo. Deus tem uma mensagem que você vai chorar. Esta não é uma só simples mensagem. Esta mensagem carrega tudo o que você já passou nessa vida. Quero pedir que agora feche teus olhos e ouça minha voz. Por que eu vou pedir a Deus que Ele fale contigo agora? Mas deixe o seu like e um amém. Olá, ouça-me bem. Estas palavras eu trago especialmente para você. Sabes, quero que continues com fé até o fim. Com minha destra te sustento, te acompanho em teu caminho, meu filho. Não estejas triste, tu não estás sozinho nesta jornada chamada vida. Sei que às vezes transitar neste mundo pode ser desafiador e perigoso, mas quero que continues caminhando de cabeça erguida. Não te dobre quando sentires que tudo está contra ti. Lembra-te que não estás sozinho, estou ao teu lado. Meu amor e apoio nunca te abandonarão. É uma promessa que te fiz e cumprirei, não apenas em tua vida, mas também nas gerações futuras. Portanto, não te inquietes nem desesperes quando precisares atravessar certos terrenos áridos e secos, porque estarei lá contigo como um oásis de amor e fonte de água viva. Não te assustes quando te sentires perdido. Serei como um farol na escuridão para iluminar teu caminho e guiar-te a teu verdadeiro destino. Livrar-te-ei das artimanhas do maligno, como um escudo protetor que te resguarda das adversidades da vida, afastando o lobo, esse lobo rapaz que queira aproveitar-se de ti, velando por tua segurança a cada passo que deres. Ouve, quando te sentires fraco e sem forças, não hesites em buscar minha ajuda, pois meu braço de poder sempre te cobrirá em teus momentos de maior necessidade. Serei teu refúgio seguro, tua fortaleza, e encontrarás em minha força para superar qualquer obstáculo que se interponha em teu caminho, não importa quão longe tenhas estado de mim, nem quão obscuros sejam os erros ou pecados que possam ter manchado teu passado. Meu amor é incondicional, eterno e absoluto. Nada pode ofuscar o amor que sinto por ti, nem mesmo tuas próprias fraquezas. Meu amor é a fonte inesgotável de esperança, nele encontrarás a força para seguir adiante. Aproximat de mim, a modo. Não percas esta oportunidade e ouve minha voz. Digo-te para não permitires que as vozes negativas, internas ou externas, te desviem de teu destino. Apegue-se à minha voz que te guia à verdade e à sabedoria. Não te deixes levar pela tentação ou pela negatividade que possas encontrar no mundo, pois tenho grandes e preciosas bênçãos para ti, bênçãos que reservei com o teu nome desde antes de seres formado no ventre de tua mãe. Só precisas crer em minha palavra. Derramarei do céu todas essas abundantes bênçãos sobre tua vida e a de tua família. Não haverá nada que te detenha, minha mão de poder é firme, pois minhas promessas são firmes e verdadeiras. Creia nelas e eu reafirmarei meu compromisso contigo mais uma vez. Lembra-te de que meu propósito para ti é grande e que minhas bênçãos são abundantes. Só precisas confiar, verás como minhas promessas se cumprem em tua vida, não importa o que aconteça, não importa o que venha, eu cumprirei tudo o que está escrito em minha palavra. Obrigado por me ouvires. Espero que entendas tudo o que te digo nestes minutos. Assim, agradeço-te por me ouvires. Se tua fé é grande, quero que estas palavras que te dei as compartilhes. Compartilha este vídeo. Envio a todas as pessoas que puderes, ajuda a difundir a palavra. E lembra-te, meu Deus te abençoa.